Música Agora sim você vai comprar um Peugeot zero quilômetro E é aqui na ópera Peugeot em São José dos Pinhais Porque tem preços especiais para todos os modelos Toda linha pronto entrega com preço lá embaixo Isso meu gente, nem eu estou acreditando É uma promoção em cima da outra aqui no Grupo Ópera Aqui quem mais vende faz o melhor para você Gente, 1.308 Aqui tive 1.6 Completasso o carro Uma emoção para dirigir Venha fazer um test drive Mônica, sabe quantos carros? Quero ver, capricha 47.900 você leva essa máquina E menos de 50 mil reais Menos de 50 mil reais Você leva ele completo com ABS E é uma máquina Que espetáculo de um carro É lindo, né? Lançamento É, inclusive você tem que conhecer de pertinho Sentir o carro Venha com a sua família Venha fazer um test drive Venha negociar financiamento Porque tem taxas especiais Olha, tropa de elite Espera por você aqui na Avenida das Torres 1719 E o telefone? 35237800 O melhor negócio Quem vende mais Faz melhor para você Então vem para cá Ópera Tchau